fazem parte do nosso corpo discente e docente aqui da FACAT. Andressa, tudo certo? Estão gravando, então? Muito bem. Então, mantendo nossa tradição, cinco horas, um minuto, né, lembrando sempre aí que nós temos sempre os painéis temáticos pelo mestrado em desenvolvimento regional da FACAT, né, então, no dia de hoje, dia 16 de outubro de 2010, nós temos aí a presença, então, dos professores e doutores, né, Silvio César Aran e Argemir Luiz Blum, né, agradecemos aí a presença deles, é claro, então, o professor Silvio César Aran é economista, mestre em economia rural, doutor em economia pela URGS, né, estágio pós-doutoral na Unioeste, no Paraná, né, professor titular da Universidade de Santa Cruz do Pua, Unisci, Departamento de Gestão de Negócios e Comunicação e do Programa de Pós-Graduação e Desenvolvimento Regional, com atividades de docência e pesquisa no PPGDR e nos cursos Ciências Econômicas e Relações Internacionais, nas áreas de meio ambiente, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento econômico, desenvolvimento regional, teoria dos jogos e métodos participativos, com ênfase em econometria e economia brasileira, né. E o professor doutor Argemir Luiz Brum, graduação em Administração de Empresas pela Unijui, graduação em Tecnólogo e Cooperativismo, também pela Unijui, mestrado em Economia Agrícola, Instituto Agronomique Mediterrâneo de Montpellier, e doutorado em Economia Internacional, Ecole de Autores Etudes en Ciências Sociales, e atualmente é professor titular da Unijui, consultor de Empresas Nacionais e Internacionais, na área de Agronegócio, coordenador da Central Internacional de Análises Econômicas e de Estudos de Mercado Agropecuário, membro do Colegiado de Coordenação, mestrado e doutorado em Desenvolvimento Internacional da Unijui, e tem experiência na área de Economia, com ênfase em Relações do Comércio, Política Comercial, Integração Econômica e Mercados Agropecuários, principalmente com os temas de Economia, Economia Internacional, Negociações Comerciais Multilaterais, Mercado, Soja, Grãos em Geral e Produção. Dito isso, partimos inicialmente, e agradecemos mais uma vez a presença de todos aqui, para não deixar ninguém esquecido. O professor Mário Hida, o coordenador do nosso mestrado, teve uma consulta médica, então ele não pode participar, e na sequência, então, professor, doutor, Argemiro Luiz Brum, tudo com você, e muito obrigado pelo aceite do convite, que muito nos honra nessa tarde de sexta-feira, então fique à vontade, estamos à sua disposição aí. virtualmente, o espaço e a casa são suas aqui. Muito bem, muito obrigado, uma boa tarde a todos os que aqui participam, e agradecer diretamente a você, Marcos Paulo, pelo convite e pela possibilidade de estarmos neste momento discutindo e apresentando algumas ideias sobre esse tema tão importante, que é a economia regional e a sustentabilidade. Eu vou compartilhar, então, a minha apresentação com vocês, espero que a parte tecnológica funcione adequadamente, senão eu vou pedir socorro aí, Marcos Paulo, mas acredito que não tenha problema. Vamos lá, vamos ver. Aí está, perfeito. Está, né? Perfeito, obrigado. Pode ser assim, né? Acho que... Bom, fala, Marcos. Não, para mim tudo certo, para mim tudo certo, estamos visualizando, acredito que todos estão aí. Fica bem, a vontade. Está ok. Eu tomei a liberdade de construir essa minha fala de 20 minutos, meia hora, no máximo, dando uma ideia geral do que a gente entende por economia regional, e, a posteriori, a questão da sustentabilidade relacionada a isso, e, particularmente, quais são as novas propostas, novas, as atuais propostas, eu diria, que, pelo mundo afora, estão surgindo na tentativa de tornar sustentável, se é, podemos dizer assim, o mundo atual, né? E, obviamente, tem alguns desafios, algumas propostas polêmicas e interessantes que surgem aí, e que nós vamos abordar, ou pelo menos colocar na mesa aí, como se diz, para depois, em um tempo necessário, podermos debater um pouco. Bom, para não perdermos tempo, né, já que surge, né, A primeira coisa que eu gostaria de salientar é que, em termos de economia regional, pelo lado conceitual, né, esta, vamos dizer assim, esse estudo, essa matéria, essa disciplina, essa ideia, se insere no contexto daquilo que nós consideramos economia espacial. E, sendo assim, a sua abordagem é macroeconômica. ela se ocupa, a economia regional, de agrupamentos, ou aglomerações, das atividades econômicas, das atividades sociais, políticas, administrativas, internacionadas, e próximas, né, dentro de áreas geográficas, que nós chamamos, por aqui, de regiões. e daí vem o nome, então, economia regional. Se nós olharmos pela ótica disciplinar, né, os diferentes autores, muitos deles, nos colocam que a importância da economia regional estaria ligada às necessidades de aprendizado, das especificidades das regiões, e a necessidade de aprendê-las enquanto bases produtivas ou dinâmicas dentro dessas regiões, nesse contexto regional. Torna-se, assim, um instrumento importante para concepções de políticas de âmbitos nacional e internacional, com o objetivo de redução de desigualdades ou de simples avaliações das situações. Então, ela trata da distribuição desigual dos recursos e de sua mobilidade nas diferentes regiões mundo afora, e, obviamente, se quisermos diminuir o espaço geográfico no Brasil e também, por que não, no nosso estado. Cada local tem as suas diferentes regiões específicas, tudo depende de como a gente vai conceituar a dimensão destas regiões. a economia regional depara-se, em princípio, com cinco problemas principais, não que não tenhamos outros, mas eu destaco aqui cinco problemas principais. Primeiro, identificar as indústrias a implantar com prioridade em cada região, que tipo de indústria implantar em cada região, visando maximizar o crescimento regional e assegurar rentabilidade satisfatória para o tal empreendimento industrial, considerando que a indústria pode ser, sim, um elemento de crescimento e de desenvolvimento, por que não, na região. Segundo, aumentar a renda per capita e os níveis de emprego regionais. Terceiro, proporcionar a integração interna do parque industrial regional e também, por que não, a sua diversificação. em quarto lugar, proporcionar o planejamento nacional com base na agregação dos planejamentos regionais, de sorte a obter-se a alocação racional dos recursos escassos e, por fim, ocupar mais racionalmente o espaço nacional, repartindo da melhor forma possível as pessoas, os homens, então, as pessoas e as atividades econômicas. estes seriam os cinco problemas principais que a economia regional, em princípio, se depara e procura solucionar, digamos assim, na medida do possível, conforme a ótica que nós aqui estamos considerando, pelo menos eu, particularmente, estou considerando. Há desafios estruturais, então, nesse contexto, por parte da economia regional. eu saliento aqui três deles, organizar economicamente as regiões para que as mesmas se insiram na economia de mercado, por mais que a gente possa discutir a qualidade da economia de mercado, não há região no mundo, pelo menos que eu conheço e que eu tenho conhecimento, que não esteja interessada, de uma forma ou de outra, de se inserir na economia de mercado, dito de outra maneira, ninguém quer ficar ausente do processo econômico geral. Aqui não estamos discutindo, por enquanto, a qualidade do processo econômico, isso depois, na participação de cada região, se pode verificar como fazê-lo, mas a ideia de ficar fora da economia de mercado não passa, em princípio, pelas diferentes regiões que estão presentes no mundo, inclusive aqui, entre nós. eu tenho dificuldades, portanto, de aceitar ou de verificar que uma região como Taquara, por exemplo, aí onde está Facate, estaria, ou poderia estar se posicionando de forma a não participar da economia de mercado, não só da região, do conjunto do Estado e da região Mercosul, mas do Brasil e do mundo inteiro. Então, esse é um desafio estrutural. como nos organizarmos regionalmente, economicamente falando, para que nos mantenhamos e que nos insiramos na economia de mercado. O outro desafio estrutural é reproduzir o modelo econômico com sustentabilidade. Bom, aí vem todo o debate do que seria a sustentabilidade, como podemos ver isso e uma série de questões. por enquanto vamos ficar com essa expressão, então, como reproduzir esse modelo econômico com sustentabilidade, deixando caminhos para as gerações futuras continuarem reproduzindo o modelo, se for o caso, de maneiras a que a inserção na economia das regiões se mantenha. E, terceiro aspecto, o terceiro desafio estrutural, construir outro modelo econômico que priorize a sustentabilidade, talvez, em termos temporais e ambientais, temporais em termos de longo prazo, de longo tempo, na lógica de que a mesma é um valor. Hoje, tem muito esse debate, igualmente, de que é preciso observar que a sustentabilidade é um valor. Um dos autores que pensam sobre isso é o José Eli da Veiga, por exemplo, e escreve sobre isso. Então, será que um dos desafios estruturais é construir outro modelo econômico que venha a priorizar ainda mais a sustentabilidade ou, de fato, a sustentabilidade no tempo e, considerando o meio ambiente, nas questões ambientais, nesse sentido de valor. Então, são esses três desafios estruturais que eu vejo que a economia regional está hoje diante de si, tem hoje diante de si, e que não são simples de serem equacionados, serem vencidos, dito de outra maneira. Então, esse, para mim, seria o guarda-chuva geral, vamos chamar assim, conceitual da ideia da economia regional, claro, bem resumidamente, porque não temos muito tempo, para dar uma ideia do que poderia ser e o que vem a ser e quais os desafios e problemas que essa economia regional, de forma geral, tem no contexto mundial de hoje. Inclusive, nós, regionalmente, estamos envolvidos nisso, penso eu. Diante desse quadro, vem a sustentabilidade, que é um elemento central, hoje, do debate econômico, socioeconômico mundial e não só, inclusive, ligado a meio ambiente e uma série de coisas. E aí, se começa com uma afirmação e uma pergunta ao mesmo tempo, o modelo econômico hegemônico aplicado até aqui teria, veja o condicional, se esgotado. Por quê? Bom, diferentes autores, diferentes estudos e diferentes debates com quem a gente faz e tem participado, avançam pelo menos três porquês, ou três explicações. Primeiro, porque a atividade industrial gerou uma poluição que degrada cada vez mais a qualidade de vida das pessoas no mundo inteiro. Segundo, uma parte do crescimento é, desde então, puxada pelas despesas ligadas aos problemas causados pela desregulação climática, provocada justamente por essa poluição em muitos casos. Inundações, secas, mudanças gerais que nós estamos vivenciando, inclusive, aqui nesse estado. E eu, particularmente, na minha região, tenho acontecido seguido esse tipo de situação, coisa que não era comum quando eu era mais novo, por exemplo. e, terceiro, os frutos deste crescimento são cada vez menos bem repartidos entre as classes sociais. Então, um pouco, essa é a explicação, seriam os principais, claro, temos outros, eu destacaria aqui os principais porquês da afirmação de que o modelo hegemônico, o modelo econômico hegemônico que nos trouxe até aqui, em termos mundiais, teria se esgotado em função disso, sobretudo, na lógica de melhorar a qualidade de vida e o bem-estar social das populações, pensando em um real desenvolvimento, que não passe só por questões relativas à economia, à geração de riqueza, propriamente dito, mesmo porque crescimento econômico não é sinônimo de desenvolvimento, isso todo mundo sabe, ou pelo menos deveria saber. Nesse contexto, temos algumas constatações, a primeira delas é que o crescimento da forma que está não só deteriora as condições de vida na Terra, veja bem que eu estou falando aqui de crescimento econômico agora, não de desenvolvimento, obviamente, crescimento da forma que está, repito, não só deteriora as condições de vida na Terra, mas também não permite mais reduzir as desigualdades e favorecer o bem-estar geral da sociedade. Segunda constatação é que não há crescimento infinito em um mundo fisicamente finito. Essa frase já está dita aí por muitos autores e muitos especialistas já há muito tempo, agora eu acrescento aí um parênteses, pode haver sim crescimento finito em se perpetuando e aprofundando as desigualdades sociais e econômicas. O que nós notamos é que aqueles mais aquinhoados, a sociedade mais aquinhoada, que tem mais, consegue mais condições, por um motivo ou outro, de estar bem situada socialmente e economicamente e não tem as dificuldades socioeconômicas para sobreviver, ela considera que esse crescimento que aí está, salvo exceções, obviamente, mas considera que esse crescimento que aí está, está adequado e que não precisa fazer grandes mudanças, inclusive muitos presentes nesse segmento específico da sociedade, que é uma minoria em termos mundiais, diga-se de passagem, até nem aceita a questão ambiental como um debate importante, todo mundo deve estar acompanhando isso, e aí surge o que nós hoje começamos a falar com mais propriedade aqui no Brasil e no mundo do negacionismo a algumas situações que o mundo enfrenta, e por aí vai. Então, essa é uma questão também para mim importante, que tem mostrado exatamente isso, esse segmento mais privilegiado na distribuição de renda, na questão social, socioeconômica geral, tem até hoje prevalecido sobre o restante da sociedade mundial no encaminhamento da economia e da sustentabilidade, como ele julga que deve ser, e da própria gestão da economia regional e para além dela, no meu ponto de vista. bom, nesse contexto, né, surge, vem surgindo uma proposta mundial, não é a proposta, atenção, é uma proposta mundial que eu destaco aqui, que chama atenção, e que eu acho particularmente que a tendência mundial, se quisermos melhorar essas condições de sustentabilidade, distribuirmos melhor ou diminuirmos a desigualdade, vai acabar tendo que passar um pouco por isso aí também, que é o quê? Primeiro, o mundo precisaria caminhar então para aquilo que está se chamando de pós-crescimento ou decrescimento da economia, para muitos o decrescimento da economia é uma expressão um tanto ruim, porque ela parece negativo, parece diminuir as coisas e tudo mais, então está se usando muito o pós-crescimento como uma alternativa de expressão para essa proposta, devido ao quê? A cristalização de que a expansão econômica não permite mais a redução das desigualdades, essa expansão que aí está, além de estar alimentando o aquecimento climático global e uma série de outras questões relativas ao meio ambiente. Segundo, como modificar nossos modos de vida e hábitos de consumo para limitar nosso impacto sobre o meio ambiente? e como associar tais mudanças à dita justiça social? E aí vem a grande pergunta, quem pagará a conta destas mudanças? E quem aceitará pagar a conta? Também tem isso, porque pode-se definir quem paga a conta, como socialmente o mundo já sabe quem vem pagando a conta das diferentes decisões tomadas na história da humanidade, mas nem sempre quem tem que pagar a conta aceita pagar esta conta, principalmente no momento com uma proposta desse tipo, que significa decrescer ou diminuir o crescimento, o ritmo de crescimento, em especial junto às sociedades mais abastadas. Bem, a resposta, em princípio, que o próprio trabalho e os debates vêm trazendo é de que é preciso certo, sim, de crescimento econômico e esse debate não é novo. Quem acompanha isso já deve ter visto que é um debate que se iniciou lá nos anos de 1970 e que ganhou mais propriedade e retorna hoje ao cenário internacional nos anos 2000. E, neste debate, alguns rejeitam, por exemplo, as noções de crescimento verde e de desenvolvimento sustentável. Segundo estes alguns, se me permitem, o português, isso não passaria de marketing para impedir as verdadeiras mudanças que se precisa fazer nesse modelo econômico e hegemônico que está aí. Já outros defendem que todas as iniciativas no sentido do decrescimento são bem-vindas, inclusive o controle da natalidade, por exemplo. Em todo caso, em comum, os dois lados defendem que o produto interno bruto, conhecido PIB, não pode continuar sendo o centro das políticas públicas. Ou seja, o objetivo, a gente fala toda hora nisso, é aumentar o crescimento da economia, melhorar o crescimento da economia. Ora, só isso não basta e isso talvez não é, para essas ideias que estão aí, o PIB não deve ser mais o centro das atenções, embora gerar riqueza continue sendo importante. Não dá para negar. Os defensores de um outro modelo econômico então apontam que ao invés de privilegiar o PIB é preciso dar atenção a uma série de outros elementos, indicadores, e aí entra então o que o Silvio provavelmente vai nos falar na sua fala na sequência, indicadores estes que permitam medir o grau de igualdade, a saúde, a geração de carbono, e talvez o bem-estar da população. Defende, inclusive, que os governos não devem mais situar suas estratégias em busca de maior crescimento, mas sim em torno do bem-estar da população. Bom, é nesse sentido, inclusive, que se criou lá em 1990 o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, para tentar fazer um contraponto ao PIB e tentar medir, então, de uma certa maneira, como através do IDH se possa situar os diferentes países, as diferentes regiões, as diferentes nações, levando em consideração esses outros elementos, que não seja só o crescimento econômico. Mas a gente sabe que o IDH é insuficiente, é incompleto, é interessante, é importante, ninguém nega, mas é preciso ir mais a fundo para medirmos isso, e não só medirmos, para podermos ter instrumentos de ação sobre esses fatos, essas situações. Isso implica, então, em transformar os comportamentos individuais, obviamente, mas também a forma como funcionam os Estados, o sistema fiscal, os sistemas sociais. Como fazer isso? A ideia, a proposta desse modelo novo, dessa situação que está aí, seria o seguinte, aumentando as taxas, por exemplo, sobre a energia fóssil, visando acelerar o uso de energias renováveis, aumentando taxas sobre bens e serviços que têm impacto negativo no meio ambiente, aumentando as taxas sobre as famílias ricas, visando limitar as desigualdades, muitos, inclusive, preconizam a instauração de uma renda universal, com redução do tempo de trabalho, para melhor repartir o emprego e terminar com os empregos inúteis, por exemplo, e aí vem todo o debate o que seria emprego inútil dentro desse contexto, instalar a gratuidade nos serviços públicos de base e por aí vai. Mas a questão que volta sempre nesse meio do caminho, a partir dessas próprias sugestões, é quem paga a conta para fazer isso? Da onde sairá o dinheiro para fazer a aplicação destas propostas nesse sentido? Então, o problema maior é que a ideia de decrescimento econômico também, e aí vem a questão de pagar a conta, não é só a questão de desembolsar dinheiro, é quem poderá deixar de crescer menos, de viver com uma qualidade de vida um pouco menor para outros viverem melhores, de forma melhor. Então, o problema maior é que a ideia desse decrescimento, pós-crescimento econômico, não encontra hoje eco suficiente no sistema político mundial. E para os defensores do decrescimento, uma mudança de modelo resultaria em relocalização no lugar da mundialização, cooperativas frente à concorrência, gratuidade contra a mercantilização de tudo e uma série de coisas. Agora, como a gente sabe, é bonito falar quando se fala em gratuidade, agora, por trás tem alguém que produz isso, que gera isso, essa riqueza, alguém vai ter que pagar isso. E esse é todo o debate que se instala no cenário internacional. Já os economistas que não concordam com o movimento este de decrescimento econômico, estimam justamente que a proposta não é realista e é de difícil aplicação. a PIB mundial igual, uma melhor divisão de riqueza, segundo eles, entre os continentes, por exemplo, e entre as regiões, implicaria ou implica em uma baixa de renda dificilmente suportável socialmente junto aos países ricos. Ora, é interessante esse debate, né? É óbvio que os países ricos, no meu ponto de vista, não vão aceitar isso assim tão simples. Agora, é socialmente injusto tudo isso que está aí sobre os demais países, né? Mais pobres e tudo mais. Então, essa explicação me parece altamente insuficiente, né? Mas eu trago ela aqui para vocês, obviamente, não é novidade para a maioria, verem como é que isso, como é que esse debate se coloca nessa situação, né? Todavia, né, diante de tudo isso, fazer melhor e ecologicamente melhor também, utilizando-se de menos recursos pode ser feito, ou deve ser feito, até pode ser feito, no quadro do crescimento mundial. A questão é convencer certos segmentos da sociedade mundial a disso aí participarem e aceitarem as consequências econômicas, de qualidade de vida e uma série de coisas a esse respeito, né? Então, na teoria, né, repito, passar ao pós-crescimento parece muito simples, e é algo simples, olhando assim, né, basta querer, desculpe, a situação se complica quando vamos passar à prática, justamente, como tudo na vida, né? Pois, justamente, por um lado, faltam trabalhos econômicos convincentes, por outro lado, né, um bom segmento da sociedade e, principalmente, esse segmento que conduz o modelo econômico em boa parte que nós estamos vivendo atualmente, já que vem historicamente nas nossas vidas, não se convence e não aceitam esse tipo de situação. Soma-se ainda a isso nossas próprias contradições, né? É difícil de questionarmos hoje nossos hábitos de consumo quando isso implica a renúncia do nosso conforto. Nós estamos aqui fazendo uma crítica a um certo segmento social, mas nós mesmos, mesmo falando isso, mesmo defendendo e estamos conscientes dessa necessidade, quando chega a nossa vez de, bom, quem sabe a gente diminui o trem de vida, reparte um pouco melhor a renda, etc., nós vamos relutar e nós vamos, talvez, até espernearmos para não aceitarmos isso. É aquele velho ditado, né? Fazer a distribuição de renda com chapéu alheio é bem mais fácil do que mexer no nosso, se me permite a expressão aqui, né? Então, e principalmente quando tudo isso estimula ao contrário, né? Todo o sistema nos leva a pensar ao contrário, né? Então, nós somos instados a consumir e acumular para sermos felizes e poderosos, encorajados pela publicidade que culpabiliza aqueles que não possuem o que tem os outros, né? em muitos casos, e nós assistimos toda hora isso, né? Na nossa vida, o cara não consegue chegar onde eu cheguei porque ele é o incapaz, é o incompetente, é o ineficiente, não quer nada com nada, como a gente diz na gíria por aqui, né? E coisas do gênero, né? Quando, na maioria dos casos, não é exatamente isso, muito antes, pelo contrário. Claro que sempre tem aqueles que, né? não querem nada com nada, mas, no geral, não é isso que a gente sabe, não é isso que a gente vê. E é isso que nós temos que atacar, né? Para melhorarmos as coisas, em princípio. Então, questionar o crescimento é dificilmente aceitável, sobretudo para aqueles que possuem mais de 50 anos, que é meu caso, inclusive, né? Ou com 63 já, embora não pareça, né, Silvio? Saídos do pós-segunda guerra, e que trabalharam forte pelo crescimento para conquistar o desenvolvimento na lógica pós-segunda guerra. Hoje, estas pessoas são os dirigentes empresariais e políticos, né, do mundo, né? Não possuem nenhum interesse em reformar o sistema, com raríssimas exceções, né? E muitos fazem aquele famoso discurso da boca para fora, né, para agradar as massas, como a gente chama, né? Mas, na prática, não mexem um dedo para mudar. Por enquanto, então, não há ligação política entre estes e os novos cidadãos para que se possibilite essas mudanças, infelizmente. Isso também é uma situação que a gente constata por enquanto, né? Mesmo os que desejam mudanças enfrentam um problema importante aí. As medidas suscetíveis delimitar o aquecimento climático global, por exemplo, somente terão efeito perceptível dentro de diversas décadas para frente. Você não consegue mudar as coisas e ver o resultado logo aí, né? E, enquanto a maioria delas, inclusive, são muito custosas no curto prazo. E, como nós estamos vivendo hoje numa sociedade cada vez mais imediatista, quando você olha e diz, o resultado disso vai vir para a geração da segunda, terceira geração, a maioria desiste, né? Não quer nem saber de fazer isso. E isso regionalmente é muito comum nos nossos municípios, nas nossas regiões, quando a sociedade tenta se reunir para fazer algo em benefício do coletivo e quando a coisa aparece assim, ó, não, o resultado vem para os nossos filhos. Muita gente desiste logo, não, eu quero o resultado que venha para mim, os nossos filhos que eles que se virem depois, né? Se me permite a expressão. Então, isso também inibe, dificulta fazer mudanças desta envergadura. Entretanto, né, o que se vê, e muitos acreditam, né, que a mudança virá das novas gerações e que não, e não avançarão dentro do mito do crescimento feliz, isto é, essas novas gerações que estão aí já estão enfrentando dificuldades, né? que a geração do pós-segunda guerra mundial, do crescimento e desenvolvimento e aquela economia bombando, como a gente diz, e tudo mais, eles já não vivem mais isso, já há algum tempo no mundo, né? E talvez, possivelmente, segundo esses analistas e principalmente quem é dessa corrente de pensamento, serão estas pessoas, estes jovens de hoje, essa geração de agora e as culturas, é que vão transformar o coração do sistema e aqui eu pus em vermelho, inclusive, para chamar a atenção, né? Por pura necessidade de sobrevivência, ou seja, vamos chegar a um estágio tal que ou mudamos ou explode, ou as coisas vão ficar insustentáveis, né? Para a grande maioria, como já está em muitos casos, da população mundial, né? e criando um caos aí, não só social, mas econômico também, socioeconômico e depois político, etc, etc. Bom, aí eu já estou no limite, né? Eu sei que está na hora, né? Eu só vou adiantar aqui um caminho que foi publicado, foi divulgado, né? Proposto por 37 cientistas no início do ano passado, 2019, esses cientistas representavam 16 países do mundo e eles divulgaram um estudo depois de três anos de trabalho e de pesquisa intitulado estudo em português aqui, né? Traduzido um regime de saúde planetário, né? E eu vou passar rapidamente uma breve síntese do que seria o resultado desse caminho, o caminho, então, que esse grupo de cientistas está propondo dentro dessa ideia de um novo modelo econômico e de sustentabilidade para o mundo. Eles partem do princípio da pergunta que está aí, como alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050, que é a população que a ONU estima que o planeta terá naquela data, ao mesmo tempo em que se melhora a saúde humana e se preserva o planeta, ambientalmente falando. O estudo responde o seguinte, e aí eu vou deixar na mesa aí para debatermos também, obviamente. A produção agroalimentar é o principal fator de degradação do meio ambiente e da transgressão dos limites planetários. Ora, mesmo em um contexto de crescimento demográfico, será possível, sim, segundo eles, se alimentar de forma mais sadia e sustentável, sem negar a importância da produção agroalimentar. Inclusive, eu diria, sem negar a importância do agronegócio, que nós batizamos hoje por aqui, o agribusiness, que seja. E agora eu vejo que o Silvio lembra que hoje, 16 de outubro, é o dia, justamente, da segurança alimentar mundial. O mundo estabeleceu esse dia como referência. Bem lembrado, Silvio. de fato, essa é uma questão que se coloca aí. Bom, e o que eles propõem, então? Em primeiro lugar, eles chamam a atenção, antes que alguém arrepie, de que não se trata de colocar o mundo em dieta, mas sim de equilibrar melhor o consumo mundial de calorias, sem também impor um regime único alimentar para o mundo inteiro. Teria que se obedecer às especificidades regionais também. esse estudo, então, está preconizando um menu básico que deprimazia, por exemplo, e olha bem o que eles colocam, aos legumes e frutas, onde cada pessoa deveria consumir 500 gramas por dia, se acrescentam mesmo cereais completos que forneçam mais de um terço do aporte calórico, produtos lácteos, algumas colheres de azeite vegetal, de preferência insaturado, e muito pouco açúcar. E vamos um pouco à frente. Quanto às proteínas, a maior parte viria dos vegetais, 125 gramas por dia, por pessoa. A ração diária recomendada de carne vermelha seria de 14 gramas apenas. O que equivale a um bife por semana, aproximadamente, desses que a gente conhece por aqui, né? Enquanto peixe e carne de aves poderiam somar 28 gramas diários, tal menu permitiria uma alimentação sadia e, para se viabilizar, dobraria o consumo mundial de frutas, legumes, nozes, leguminosas e reduziria em mais de 50% o consumo de carne e de açúcares. Obviamente, como eu disse antes, segundo eles, este menu seria flexível para levar em conta a diversidade dos sistemas agrícolas, das tradições culturais e das preferências individuais. Bom, e também os diferentes níveis de vida entre os países e as desigualdades de acesso às fontes alimentícias, né? Isso teria que ser levado em conta. Agora, na prática, implicaria que um norte-americano, por exemplo, terá que dividir por seis sua ração de carne vermelha. Pode-se imaginar quanto seria a redução para um brasileiro aqui do Sul que gosta muito do churrasco e de carne vermelha todo dia, assim como um argentino uruguaio, né? Como fazer que essa população, essas regiões, aceitem uma mudança radical, talvez não tanto para essas regiões devido aos seus hábitos, mas que seria uma mudança significativa de um hábito alimentar, né? Seria um respeito coletivo a tal ração alimentar que reduziria em 20%, segundo o estudo ainda, né? a mortalidade de adultos no mundo inteiro. Bueno, dito isso, né? A outra questão que se põe rapidamente aqui não é só a questão do hábito alimentar, vocês imaginem o impacto econômico na produção, né, bovina no mundo, na produção de lácteos, na produção de outras carnes e na produção de frutas, legumes, etc, etc. Teria que haver toda uma reestruturação. Aliás, toda essa proposta, né, que nós estamos discutindo aqui de sustentabilidade, bem ou mal, passa por coisas desse tipo. Esse é um caminho proposto que eu trago aqui para os senhores para a gente refletir um pouco, né, e que me chamou atenção aí. Bom, um tal regime seria compatível com a produção alimentar que não consuma os ecossistemas para além de seus limites, estabilizando aí o efeito estufa, o uso da terra ocupada pela agricultura, eu tenho um pouco de dúvidas sobre isso, mas em todo caso esse é um debate, né, e o consumo de água disponível no planeta, fato então que poderia melhorar a biodiversidade. Ao mesmo tempo, segundo o estudo, ainda o consumo de adubos nitrogenados e fosfatados terá que diminuir consideravelmente. Esta receita somente será possível instalar a partir de cinco estratégias propostas pelo estudo em escala global. E aí vem as dúvidas, né, será que reduzindo a parte química, né, da adubação, a produtividade será suficiente para dar conta de alimentar 10 bilhões de pessoas, mesmo nesse novo modelo alimentar, né, que é todo o debate hoje que você tem daqueles que defendem o atual sistema produtivo mundial, né, e as revoluções verdes que estão, que aconteceram e que vêm acontecendo em termos de biotecnologia, etc, etc. Então, quais seriam, aí eu estou terminando, né, quais seriam, então, as propostas em escala global para viabilizar tudo isso? Um compromisso internacional na direção de uma transição para uma alimentação sadia, né, uma reorientação das prioridades agrícolas na direção de produtos de maior qualidade, uma intensificação da produção alimentícia, porém, sobre um modelo sustentável, uma governança forte e coordenada das terras e dos oceanos, uma redução de pelo menos metade das perdas e desperdícios, que as quais atingem hoje 30% da produção de alimentos no mundo. Bom, no papel, muito bonito, a questão, como sempre, é como executar isso e como fazer a sociedade praticar esse tipo de coisa dentro desse contexto que nós estamos analisando aqui até esse momento, né. Então, o estudo mostra que uma alimentação melhor para a saúde é melhor para o meio ambiente, sem dúvida. Tal proposta de um regime planetário para a saúde, segundo ele, seria equivalente na área alimentícia ao objetivo esse de menos 2 graus centígrados de aquecimento global que os países estão buscando hoje obter a partir do Acordo Mundial sobre o Clima. Na equivalência de importância, então, para termos uma ideia. Seria então, seria esta, então, uma solução à crise alimentar e à insustentabilidade do sistema produtivo que ameaça a existência humana no futuro não muito distante? Pergunta, né? O problema é convencer, novamente, as populações, os governos e as indústrias agroalimentares a se responsabilizarem conjuntamente para com esta mudança, a qual os pesquisadores estão chamando de nova revolução agrícola mundial. E, sem dúvida, se isso vier a acontecer, será, de fato, uma grande revolução agrícola mundial. Bom, e aí, para finalizar, diante de tudo isso que eu expus aí, eu deixo mais duas perguntas, né? A solução passaria pela mudança ou seria uma adaptação dos padrões de produção e de consumo contemporâneos? E, segundo, as economias regionais poderiam assumir um papel de referência em tal revisão e na concepção de um novo padrão de produção e consumo mais igualitário e sustentável? e, claro, que aí teria que colocar logo em seguida um porquê, né? Bom, enfim, é isso que eu gostaria de deixar para vocês neste espaço que já me estendi demais, né? Agradecer a atenção de vocês, muito obrigado, desculpe alguma coisa e fico à disposição para trocarmos algumas ideias na medida do possível. agora passo a palavra então para o Silvio, né? É, é isso mesmo, professor Argemiro Luiz Brum, mais uma vez, sempre uma grata satisfação de ouvir, também, claro, mesmo virtualmente de encontrar aqui e já de antemão, já também adiantamos, né? Professor Silvio, passamos aí para o senhor, não é? E na sequência, talvez Argemiro apenas finalize aí a tua apresentação para passar para o Silvio. Sim, já, já, em princípio, saí fora. Para mim aqui ainda aparece. Aparece? É. Para, para, para aí, então. Este tem que ser. Eu? Ainda aparece que você apresentando aqui para mim, pelo menos. Estranho, porque eu ocultei, já saí, tirei fora, mas vou tentar fazer mais algum segredo aqui. Não sei mais o que fazer. Tem duas janelinhas ali, Argemiro, essa mais estreitinha, a direita, aí, interrompera. Isso, interrompera. Interrompera? Ah, colo. Isso, isso, é. Eu apertei o botão errado aí. Todos nós somos um pouquinho analfabetos tecnológicos. É aquela famosa pecinha entre a cadeira e o computador, sabe? Quando eu faço isso aí... Mas, muito obrigado mais uma vez, não é? Então, professor Silvio, fique bem à vontade, não é? quero dar prosseguimento e, na sequência, já vi ali que o pessoal se manifestou, lembrando que as perguntas podem ser deixadas pelo chat, depois nós podemos fazer um pequeno debate. Então, professor Silvio, também muito obrigado pela sua participação e fique à vontade aí, também, a casa é virtualmente e o espaço seus aí. Perfeito. Muito obrigado, Marcos Paulo, agradecer novamente o convite na sua pessoa e do professor Mário Rido na coordenação. É um prazer poder comentar, trazer um pouquinho das nossas experiências, das nossas atividades aqui do PGDR. Prever um ex-aluno aí, eu sou culpado um pouco da trajetória dele enquanto aluno e também dei o ok na dissertação e na tese, então, o que está aí tem, a gente diz assim, o nosso aval também está fazendo um belo trabalho aí na FACAT. Eu até fiquei pensando aqui enquanto eu ouvi o Argemiro apresentar, mas acho que eu nem vou apresentar nada, aí vamos pegar alguns pontos dele, vou debater aí, porque essa ideia do decrescimento eu também trabalho aqui no PGDR, na cadeira de meio ambiente e desenvolvimento e dar um pano para a manga aí enorme na discussão. Mesmo sem nós termos conversado antes, definido quem falaria o que, qual seria a abordagem, acho que, de certa forma, elas acabam convergindo, porque nós temos, de fato, uma visão de mundo muito próxima, uma perspectiva que aponta para necessidades de reformas, de mudança, de revisões. O Argemiro estudou na França, não está muito mais perto da escola do decrescimento, do Latouche, toda aquela turma que tem uma excelente contribuição para isso, de repensar, de revisar todo este modelo. Hoje, a gente é levado a acreditar que a culpa do insucesso, do fracasso, é uma questão individual e não do sistema que nos coloca nessas condições. Bom, eu trouxe uma parte um pouco diferente, pensando um pouco em sustentabilidade, mas não em sustentabilidade pesada, mas muito mais no sentido de mensurar e de acompanhar. A minha discussão vai mais na linha dos indicadores de desenvolvimento, o Argemiro já tocou, depois disse, acho que o Silvio vai falar, agora eu não posso mais me calar, não posso dar desculpas, vamos discutir o que a gente falou, o que acabou e tal. Então, eu tenho aí uma, eu acho que dá uns 200 slides, é para falar, vai ser rapidinho, né? Mas já mandei, não, é menos, não se assuste. É menos, já encaminhei para o Marcos Paulo também, uma versão, é um PDF, pode distribuir para os alunos, aí está perfeito, serve para discussar um pouco do que nós estamos pensando. Enquanto eu vou apresentando aqui, eu vou pular algumas coisas mais rápido, não é? Se não, de fato, a gente vai demorar muito tempo e vai até o final da noite ainda, não é? Vou passar aqui. Eu sempre penso nisso com a ideia de necessidade de novos olhares, pensar indicadores, pensar outras leituras e vai nesta linha, né? De revisar um pouco e achar que o produto interno bruto não é, de fato, aquilo que é o principal. Já foi comentado antes, a ideia de agronegócio, de PIB também, mas, de fato, a gente fala em PIB e qual é o custo disso, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, qual é o tipo de emprego que nós estamos gerando, qual é a qualidade do emprego ou, às vezes, os pouquíssimos empregos e aí chegamos a ter aí uma, não vou nem dar algum qualificativo, né? Quando a ministra diz que o boi evita desmatamento, evita queimado, não vou me deter a qualificar isso porque é algo inqualificado, mas isso tem a ver com estas questões aqui, o que isso representa do ponto de vista do meio ambiente este modelo? Eu trago aqui como título destas reflexões o que o professor Ladislau já diz há muito tempo, aliás, sempre sugiro aí seguir a página dele, o daubart.org, que traz uma discussão super atual sobre esses temas, né? Afinal, diz ele, o professor Ladislau, afinal, o que que nós estamos medindo? É isso que nós temos que nos preocupar, qual é a medida exata para podermos falar em desenvolvimento. Algumas questões mais teóricas, passar assim mais rapidinho, desenvolvimento é um conceito que vem mudando ao longo do tempo, felizmente ele vai se descolando cada vez mais da ideia de crescimento e dialoga com uma série de problemas, hoje para nós. Quando diz da economia brasileira, pobreza, 35 milhões de brasileiros na linha da pobreza, o ministro Paulo Guedes ficou surpreso quando descobriu este valor, o que só demonstra o distanciamento de Brasília em relação à realidade nacional. Mas a gente traz aí uma série outra de discussões também, inclusão social, novas tecnologias, novas formas de produção e de consumo, e aqui não preciso nem lembrar do pessoal do decrescimento, mas até a necessidade mesmo de novas tecnologias para ainda este modelo que hoje tem. Então, dá para pensar bastante, dá para trazer uma série de enfoques, dá para lembrar o Amarte a 100, hoje nós não temos aqui no Brasil isso, liberdade de escolha, quem não tem acesso a comida, quem não tem acesso a renda, um salário decente, a escola também, ele está tolhido de qualquer possibilidade, qualquer liberdade de escolha, de ter as suas decisões, livremente tomadas. Então, tem uma série de discussões teóricas que a gente pode, deve trazer para o debate sobre desenvolvimento. Afinal, que modelo é este que nós temos hoje e aonde que nós queremos chegar? e nisto, nessa ideia de onde que nós queremos chegar é que vem um pouco destas reflexões aqui a seguir. São reflexões que não vêm de hoje, veja, estou falando aqui de 1932, um cara bastante conhecido na economia, o Kuznets, que fala das teorias de crescimento econômico, período e ciclo, lá Nobel em 1971, agora há poucos dias saiu o Nobel de Economia deste ano, do Milgrom e do Wilson, aliás, uma história super legal do Wilson acordando o Milgrom no meio da noite dizendo assim, nós ganhamos o Nobel. Então, o Kuznets já diz isto lá na Grande Depressão dos Estados Unidos após 29, fazendo o que? A ideia de bem-estar que não pode ser medido apenas exclusivamente pela renda. E olha que ele está pegando leve aqui ainda, porque renda é diferente de PIB, PIB é produção, o volume que foi produzido, não diz nada, não diz respeito a quem se apropriou deste resultado. Então, temos que considerar uma série outra de questões também. Então, dá para listar uma série de autores, a gente gosta muito do Georgesco Reagan, que é um dos precursores da economia ecológica, com a ideia da entropia, que é o custo energético de todo o processo econômico, o Latouche, do decrescimento, a Hazel Henderson, de novo, o professor Ladislau, que é chilena, super importante para falar em questões de sustentabilidade, o Max Neff, o Instituto Max Neff, a Kate Rawert, agora, que a maioria já está tendo contato com a ideia dela, a economia dona, a economia da Rosquinha, Amsterdã está começando a estruturar a cidade, com as ideias da Kate Rawert, o Fitussi, que depois aparece junto com o Stiglitz, o Sen, na comissão, Sen, Stiglitz, Fitussi, para repensar os indicadores de desenvolvimento, e mais uns carinhas aqui, que tem uma série de coisas em comum, esse aqui é o Daniel, o Daniel não é parente do Walter, aquele grande jogador de futebol argentino aqui no Brasil, não é parente, não tem nada a ver, mas talvez pelo sobrenome quer dizer que seja bom também, esse é o psicólogo que pensa em parte da economia comportamental, o Solo, o Stiglitz, o Sen, o Yunus, todos esses caras são o quê? São prêmios Nobel de economia, todos eles criticam essa ideia de progresso econômico a partir única e exclusivamente da produção, ele é produção, não tem nada a ver com renda, com meio ambiente ou coisas semelhantes, não é? aqui só para lembrar um pouquinho, indicadores, eles partem do quê? De um conceito teórico, ele tem uma base teórica, tem uma ideia por trás da sua operacionalização, e eu lembro sempre de o professor Januzzi, referência na área de indicadores sociais, o que ele diz? O indicador social apenas indica, ele mostra, mas ele não substitui o conceito que o originou, por isso, quando a gente fala em desenvolvimento, quando a gente começa a teorizar, nós temos que pensar os conceitos, as explicações, os entendimentos, para daí ir a campo, para daí avaliar a economia regional, a economia do Estado, ou se quiserem usar outro termo para avaliar a região, para avaliar o território, mas isso é uma decisão teórica que nós temos que tomar a partir do nosso entendimento do mundo, da nossa visão de mundo. Então, é preciso fazer o quê? Primeiro, pensar, para depois medir, e não fazer o contrário. Primeiro, a partir do que nós pensamos, idealizamos, teorizamos sobre a nossa realidade regional, nós vamos atrás procurar indicadores, métricas para acompanhar e avaliar, e não fazer o contrário. Se não, nós teremos aí um resultado, uma medida sem teoria. a ideia de um indicador é um instrumento de avaliação, basicamente é isso, é entender qual é o estado, qual é a situação que determinada região se encontra. Nós não precisamos pensar com coisas extremamente sofisticadas. Já li, já dei pareceres, avaliei artigos, um refinamento teórico assim, fantástico, mas o distanciamento da realidade é algo inacreditável. Fazer análise de componente principal, verificar um cluster, juntar isso tudo e dizer que isso representa uma região, você vai lá no Conselho Regional de Desenvolvimento e pergunta qual é o entendimento, o que a comunidade está avaliando, sentindo que vai ser completamente diferente do nosso método. De novo, primeiro é preciso teorizar, pensar e depois sim partir para a avaliação mesmo e a métrica e o acompanhamento. Algumas ideias rápidas aqui, só para não esquecer, não deixar passar isso em branco, PIB não representa absolutamente nada a não ser produção, não engloba os custos sociais, vejam que desastres ambientais, por exemplo, eles acabam contribuindo para o PIB, é necessário contratar mais bombeiros, mais pessoas para fazer o resgate em uma área degradada, é preciso contratar máquinas, engenheiros, fazer um projeto de recuperação de uma área degradada, tudo isso agrega o PIB, agora o custo ambiental disto não aparece em lugar nenhum, então é uma medida que só nos atrapalha e não agrega importância para nós. Aqui de novo, isso depois fica então para vocês pensarem um conjunto, são seis do Max Neff, para pensar um pouco mais a atividade econômica, para pensar mais o que de fato é importante. Então, tudo que se pode vender não significa necessariamente aumento de bem-estar individual e coletivo. Comprar e vender, trocar mercadorias, fazer escamos, fazer a troca no mercado, não necessariamente traduzem bem-estar, não ser para aqueles que têm uma necessidade intrínseca de consumir, 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 para satisfazer algo que muitas vezes nem sabe bem o que é. Como bem já o Argemiro comentou, o sistema acaba nos levando a se confundir com bem-estar, algo que de fato não tem nada a ver. as perdas de bem-estar não aparecem em lugar nenhum, não tem valor comercial, alguém poderia lembrar qual é o custo de ficar preso horas e horas no congestionamento em uma megalópole para poder de manhã trabalhar e à noite voltar, qual é o custo deste desprazer, deste desgosto, desta perda de bem-estar, na série de atividades que são prazeirosas, sentar, discutir, conversar com os amigos, bater papo, contar piadas, falar bobagens, trocar artigos, papers, conversas sobre livros, novos autores, não agrega absolutamente nada ao PIB que não for feita na mesa de um bar que está vendendo uma cervejinha, uma água mineral, um sorvete para acompanhar esta conversa, a gente simplesmente sentar e conversar não agrega o PIB, tem que pelo menos tomar um chimarrão, o Marcos Paulo está sempre com o chimarrão, se a gente compartilhar um chimarrão, gastar mais erva aumenta o PIB, é uma coisa insana isso. Opa, não é do Max Neff que vai aparecer, estou com um compartilhamento, estes autores aqui são super legais, um livrinho pequenininho do Jean Gadret e a Catrice, os novos indicadores de riqueza. Repensar o que de fato importa. A ideia do PIB não reflete o bem-estar da sociedade, já super comentado, a ideia também do PIB não implica em divisão, qual é a partilha, quem leva o que, qual é a parte que cada um tem a seu dispor, como que essa distribuição é realizada na sociedade. Então, nós lembremos do índice de Gini, já estamos pensando aqui um pouco neste problema também. aqui estão os seis postulados do Max Neff. Economia deve servir às pessoas e não às pessoas para servir à economia. O que nós vemos hoje e este primeiro semestre, começo segundo agora, em tempos de pandemia, isso aqui ficou muito claro. É só vermos quais eram os discursos pró-abertura irrestrita da economia e aqueles discursos que pensavam em preservar a vida, preservar as pessoas. Uma falsa oposição, porque as pessoas continuam existindo sem economia, mas a economia não existe sem pessoas, assim como ela não existe sem o meio ambiente. Desenvolvimento, portanto, se refere a pessoas e não às coisas, já foi implícito também comentado isso, na importância do ser e não do ter. Crescimento não é a mesma coisa que desenvolvimento, isso é sempre importante relembrar, alguns acabam se esquecendo disso. Como eu comentei antes, nenhuma economia funciona sem meio ambiente, fora dos ecossistemas não existe atividade econômica. Tem uma frase que lembra um pouco isso, até achei que o Argenir ia falar quando disse do crescimento infinito, é uma frase que diz mais ou menos o seguinte, se você acredita na possibilidade do crescimento infinito, das duas, uma, ou você é um tolo, ou maluco, ou então você é um economista. São os únicos dois seres que acreditam nessa falácia, na possibilidade de um crescimento infinito. Se não for economista é maluco, ou o contrário, se não é maluco, só pode ser economista para pensar uma coisa dessas. E, por último, lembrança, volto de novo àquelas anteriores, nada deveria estar acima da vida. poderia completar aqui o Max Neff pensando na quarta aqui também, mas eu posso pensar vida que não apenas em termos humanos, que seria muito egocêntrico, antropocêntrico, a vida enquanto a natureza, o meio ambiente, os animais, as plantas, a flora, a fauna, recursos minerais, etc. Então, esta deveria ser a nossa referência primeira. Infelizmente, hoje, ela não é, e a economia, como toda, é a primeira referência. Pois bem, isto remete a uma necessidade de uma nova contabilidade, uma nova contabilidade do PIB, uma nova avaliação, mensuração dos resultados do processo econômico, dos resultados da nossa convivência em sociedade. Agora, se nós pensarmos essa nova contabilidade, se nós incluirmos questões como desigualdades sociais, sustentabilidade, degradação do meio ambiente, poluição, pegada ecológica, por exemplo, depois eu tenho um mapa que representa um pouco isso. Nós estamos começando a mexer num campo extremamente difícil que tem a ver com a geopolítica. Trazer uma nova contabilidade considerando todas estas questões implica que nós dizermos para alguns países que hoje são as potências mundiais e de fato eles são os grandes culpados mundiais. Implica valorizar outras coisas que não estão valorizadas hoje e dar o devido peso aos problemas que alguns estão trazendo para não só as nossas regiões sofrem os impactos para o planeta como um todo. Isso implica em rever posições, talvez aqueles primeiros da linha lá em cima não serão os primeiros que perderão posições. É óbvio que isso implica em mudanças no status quo, na importância e no tamanho das nações perante as outras. não vou nem lembrar imperialismo e outras coisas aí, mas que são as questões de fundo nesta impossibilidade de avançar nessa discussão que já tem aí um acumulado de quase 30 anos na ONU com relatórios aprovados, com propostas aprovadas, um sistema de contas ambientais e que por pressões de geopolítica não avança. Bem antes do Trump já. ele só piorou, complicou mais a situação. Aqui eu lembro o conjunto de outros indicadores, do próprio Gadre e da Catrice, os novos indicadores, índice de bem-estar econômico, bem-estar econômico sustentável, a fundação Henderson, Calvert Henderson, o conjunto de indicadores, a comissão do CERN, Stiglis, FITUCI, que eu comentei antes, já é de 2008, relatório aprovado, a gente não consegue avançar nisso, tá? Então, tem vários outros indicadores aí, superinteressantes, para pegar o PIB, o PIB per capita, e botar esse troço na lata do lixo. Eu sou friso sempre com os meus alunos, se vocês aparecerem querendo caracterizar uma região de estudo, usando estes dois carinhas aqui, vocês vão sofrer severas consequências, ou como a gente diz, brincando, vamos bater com o gato morto até o bichão não voltar a miar. É inaceitável usar estas medidas aqui como referência para caracterizar uma região. Então, tem uma lista enorme de outras possibilidades muito mais interessantes. Como foi comentado antes, pelo Orgemiro, o IDH é uma revolução na forma de ver estas questões, trazer a ideia do ser humano para o centro do debate e não a questão econômica como um todo. Então, aqui um pouco das ideias do Amartya 100 para isso, ele de fato no começo ele não era favorável a esta ideia do IDH, porque o IDH ele se refere no fim a um número que varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, melhor, quanto mais próximo de 0, pior o resultado. Por quê? Porque o Amartya 100 pensava desenvolvimento é uma coisa multidimensional. Não dá para traduzir isso em apenas um número, vai perder toda a ideia de desenvolvimento. Mas o Haki acaba convencendo ele, um outro economista indiano, acaba convencendo o Amartya 100 de que, de fato, traduzir isso num único número, esquecendo aquela dimensão do PIB, que é uma dimensão de dinheiro, facilitaria para o entendimento das pessoas. E com isso se poderia conquistar mais adeptos à discussão da ideia de desenvolvimento. E aí o Amartya 100 acaba dando o braço a torcer e lá em 1990 se tem a primeira versão do índice de desenvolvimento humano com essas três dimensões. A dimensão básica, a gente diria assim, de saúde, vida longa e saudável, de escolaridade, conhecimento e o padrão de renda, ainda tem o PIB aqui, dinheiro, enfim, mas é o que possibilita a aquisição dos meios materiais necessários à manutenção da vida. E por que estas três dimensões? Porque não adianta ter todo o dinheiro do mundo, mas não ter conhecimento nenhum, não ter cultura, escolaridade para aproveitar estes. recursos. Da mesma forma, não adianta ter estes dois se a vida não é longa e não é saudável, portanto, eu preciso das três dimensões. Assim como não adianta ficar velhinho, cheio de saúde, um erudito, mas não ter um dinheiro no bolso para fazer frente às suas necessidades básicas do dia a dia. a ideia de complementaridade das três dimensões, mas ela acaba tendo este redutor que facilita o entendimento, embora contraria um pouco a ideia original do Amartya Sen. aqui só para passar rápido, ele é super fácil de operacionalizar o valor de um determinado país, região, com os valores ideais, o valor máximo, ponto de referência, a meta, e a meta ruim, aquele que nós queremos surgir, queremos nos distanciar. Aqui eu trago uma comparação de diversas combinações que todas elas dão a mesma média aritmética. Isso era um problema na primeira versão, na segunda, só foi corrigida em 2010, que o iniciante utilizava a média aritmética e ele passa a utilizar a média geométrica. Neste quadro a gente pode ver o quê? Nós temos uma combinação que gera um índice de 0,5, mas ela é extremamente desigual. Eu tenho uma região, uma dimensão, sei lá, a dimensão renda, aqui a dimensão saúde, e aqui a escolaridade, uma região que tenha muita renda, veja que aqui não tem gine, não tem desigualdade, mas que tem uma renda muito elevada, com um indicador ruim na saúde, uma escolaridade péssima, ainda assim ela vai ter um IDH de 0,5, porque a média aritmética acaba eliminando estas diferenças entre o desempenho das diferentes dimensões. a partir de 2010, então, se passa a utilizar a média geométrica, que dá, então, uma melhor visão da diferença, da disparidade entre as dimensões. E, por conta disso, é sempre importante lembrar que o IDH de 2010 não é comparável com o de 2000, nem com o de 1990, embora a maioria dos estudos acabem trazendo que, olha, houve uma melhora de 90 para 2000, até depois de 2000 para 2010 aconteceu, se melhorou perfeito, ótimo, porque para melhorar, e tendo uma média geométrica em 2010, significa que há uma harmonia maior entre as dimensões, não estão mais tão disparis, tão distantes. Mas alguns erroneamente dizem, olha, piorou de 2000 para 2010 a situação, agora não olhou aqui a metodologia que tem esta mudança fundamental, que foi necessário uma correção. Alguns até advogam que o melhor seria ainda a média harmônica, o inverso da média geométrica, mas já é um avanço, por enquanto, e estamos bem servidos nisso. Ainda não vou falar da ponderação das dimensões, que todo ele é igual, isso é um campo enorme para debate. Só para constar, para deixar, já que depois vocês recebem também a apresentação completa, uma lista de vários indicadores, índice de pobreza, ajustado à pobreza, índice ajustado às questões de gênero, superimportante também, todos eles seguem a mesma ideia da estrutura do IDH. Bem, eu vou falando ligeiro, para não passar aqui do tempo, uma questão fundamental quando nós pensamos, portanto, ideia de sustentabilidade, é começar a cruzar estes diferentes indicadores, essas diferentes avaliações. de um lado nós temos a pegada ecológica e de outro lado o IDH. Vejam a diferença disso, necessidade das gerações atuais, é isto que o Ademiro comentava antes, eu quero ver o resultado agora, não quero esperar para meus filhos e netos. A pegada ecológica é a necessidade das gerações futuras. Aqui eu tenho a ideia de solidariedade, entre a solidariedade entre as gerações. E isso é um princípio fundamental para ser observado. O que nós estamos deixando para as gerações futuras? Se nós pensarmos aqui, volta de novo a questão da ponderação das dimensões e o igual peso para a dimensão econômica, nós estaremos deixando certamente menos para as gerações futuras. Então, este, usando o linguajar dos economistas, é um trade-off que nós precisamos fazer para conseguir. Aqui tem toda uma discussão, desenvolvimento sustentável é uma coisa, ecodesenvolvimento é outra, decrescimento é outra, enfim, independente dessas diferentes visões contraditórias opostas, a maioria delas entre si, é este trade-off que nós temos que fazer, conseguir alcançarmos níveis elevados de sustentabilidade para as gerações futuras e garantindo alguma qualidade de vida, de bem-estar, pode ser pelo IDH, por outra referência que nós temos para as gerações atuais. Dá para apresentar algumas possibilidades e aquilo que remete à questão da geopolítica. Estados Unidos, Austrália, Canadá, o IDH aqui acima de 08, 09, fantástico, beleza, para quem? Para o cidadão atual. Agora, para as gerações futuras, a pegada ecológica deles aqui é enorme. A do Brasil, aqui não aparece, a gente está aqui no meio, América do Sul, não lembro exato qual é a bolinha aqui do país, mas o Brasil é em torno de 2,4 planetas à pegada ecológica. Nós já estamos acima do possível. Se todos os outros países aqui adotarem este padrão de consumo, o planeta explode. E aí tem para a gente acompanhar o, acho que eu escrevi certo, o Hurt Overshoot, o Overshot Day, Overshooting Day, que é o dia da ultrapassagem. O dia da ultrapassagem é o dia que nós utilizamos todos os recursos naturais disponíveis para um período, para o período de um ano, ele vem gradativamente descendo a cada ano, e este ano só por conta da pandemia, da redução da atividade econômica, é que avançamos até o mês de agosto, ficou em torno do dia 24, se eu não me engano. Ganhamos em torno de um mês em relação ao Overshoot Day do ano de 2019, que foi em torno de 27, 28, se eu não me engano, de julho e vinha caindo ano após ano. Ou seja, a nossa pegada ecológica está aumentando de maneira geral. Aqui, portanto, a ideia que eu comentei antes. Imaginem nós fazermos uma representação no mapa anamórfico. O mapa anamórfico é aquele que apresenta o mapa, a geografia, mas, ao invés da dimensão territorial, do tamanho de cada continente ou país, representar de acordo com aquele atributo que nós estamos pensando. Aqui, um da riqueza, o tamanho do PIB, 18 trilhões dos Estados Unidos, um pouquinho maior, 18, quase 20, 19 trilhões da China. Então, isso mostra o tamanho da proporção destes países em relação ao conjunto de países do mundo. Olha a África aqui como é um continente magro e comprido. Como a gente brincava nas aulas de geografia, o Chile é um país alto e magro. Ele fininho aqui. A África ficou nisso. Imagine nós fazermos esta mesma representação para a pegada ecológica. Como esses países aqui aparecem com uma pegada ecológica enorme, os países da África ficam com uma pegada baixíssima e também um índice de desenvolvimento bastante baixo. E aí a gente começa a explicitar, a explicitar as contribuições de cada país para o problema ambiental mundial. A África continua aqui magrinha, magrinha, mas olha, Japão, China, a Índia, enorme também, o Brasil aqui agora com queimadas e tudo isso aqui explode para o ano de 2020. Então, quando nós entendemos isso, essa representação, a gente vê a dificuldade de avançar na discussão da sustentabilidade das regiões dentro deste padrão de desenvolvimento, como foi muito bem comentado pelo Argeniro antes. Implica em mudar isso, implica em mudar este status quo. E remete aquilo que nós perguntávamos lá no início, o professor Ladislau sempre lembra, afinal de contas, o que nós estamos medindo, o que é importante medir. Para os neoclássicos, a utilidade marginal do dinheiro é constante. Um real a mais vale tanto quanto o último real anterior, que foi recebido. Será que isso é verdade mesmo? Será que isto vale para uma série de produtos e o que de fato traz para nós acréscimos de felicidade? Será que a sexta-feira eu deixo aqui a pergunta, qual é a utilidade marginal de mais um copo de cerveja? Ou de vinho? Ou de mais uma cuia de chimarrão? qual é a felicidade marginal? Qual é o acréscimo de felicidade que as nossas atividades estão trazendo para nós? Na mesma esteira de antes, as pessoas devem ser produtivas ou felizes? O que vem na frente? A economia ou o bem-estar? Apenas para responder para refletirmos um pouco. e correndo porque já são seis e meia aqui, eu tenho um monte de slides com alguns desenhos, com uns quadrinhos para trazer um pouco mais de ideias diferentes para nós. Vejam um estudo aqui, já mais antigo, termina aqui no começo dos anos 2000, apesar do rendimento crescer exponencialmente a partir de meados dos anos 60, os baby boomers, como foi bem comentado antes, a geração pós-segunda guerra mundial enriquece, mas a felicidade continua aqui, periclitante na faixa de 30 e poucos por cento, apesar do elevado acréscimo de renda, sai aqui da faixa de nove mil, vai lá para vinte e tantos mil, mais do que dobra, mas a felicidade não acompanha. só para lembrar, um outro indicador que eu gosto muito, o Index of Social Economic Welfare, índice de bem-estar econômico e social, que vai trazer uma série ou outra de ponderações para avaliarmos melhor, e não apenas o PIB, inclui os custos da degradação ambiental, o desgaste, a perda do capital natural, gastos defensivos de maneira geral, a cresce o trabalho doméstico, e nós vamos, para alguns exemplos, encontrar resultados desta natureza. Veja, enquanto o PIB cresce, quando nós ajustamos o PIB por uma série de contas, a gente vê que a distância entre eles é cada vez maior. Então, bem-estar não tem a ver com o crescimento da produção material. Vale para o Chile, vale para a Itália, vejam como metade dos anos 60, indo para o final da década de 60, este descolamento entre os índices vai crescendo cada vez mais. Para a Suécia, a terra retarda um pouco mais, vejam que a trajetória é muito semelhante até nas curvas aqui, até o início dos anos 80, e depois esse descolamento ele é crescente. Então, tem algum problema sim nesta visão pura e exclusivamente do produto interno e da produção pura e simples. Só para lembrar rápido aqui, o Índice de Felicidade Nacional Bruta do Botão, uma série ou outra de visões, são nove dimensões, aqui eu tenho a ponderação delas todas, todo o material disponível lá no site do índice, aqui, só procurar na internet, Centro de Estudos do Botão e a pesquisa do Índice da Felicidade Interna Bruta dele. Aqui, rápido de novo, uma outra para chegar lá nas minhas tirinhas, este índice brasileiro aqui, ele foi feito pelo pessoal da Unicamp, agora os professores já não estão mais, já estão aposentados, e o último aqui é o ano 2004, se eu não me engano, mas ele tem uma representação interessante e resgata um pouco a ideia do Amartya Senha. Ele não traz um indicador, ele não está entre zero e um, embora em cada uma das dimensões nós enxerguemos o que? A partir do centro, zero, quanto nos falta para chegar no um, na borda, que é o ideal. Então, nesta ideia aqui, ele trabalha com o zero e um também, a ideia da distância, o quanto falta para nós chegarmos até o ideal, mas ele mantém todas as dimensões em separado, não traduz num único indicador. portanto, nós conseguimos enxergar melhor onde nós estamos, onde nós chegamos, o quanto nós crescemos ou não crescemos aqui, de um ano para outro, 2004, 2005, uma variação minúscula, o quanto ainda falta para nós alcançarmos a borda do radar, fugirmos aqui do centro dele. o índice DNA Brasil, que foi descontinuado, infelizmente, não localizei mais nenhuma produção mais atual dele, os professores já se aposentaram. E aqui, a partir de toda esta discussão, uma primeira versão ainda que nós não avançamos. Estamos pensando a partir destas ideias de trazer um indicador para a própria região, e que a própria região construa este indicador e seja depois responsável pelo seu monitoramento e acompanhamento. Então, é a região que tem que dizer o que ela entende por sustentabilidade, o que ela entende por questões importantes de serem acompanhadas. Não é, mas a gente pode até buscar, como é a primeira versão ainda, nós podemos buscar algumas ideias lá nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nos 17 ODS da ONU, como referência para nós. Um indicador como o IDH, ele nos permite dizer o quanto nós estamos próximos ou longe em relação a outras regiões. Mas o indicador não serve apenas para nos comparar com os outros, nós precisamos nos comparar com nós mesmos. portanto, nós, a região, e aqui a nossa ideia metodológica é apresentarmos isso para o Coréia do Vale do Rio Pardo, para levar a discussão e a comunidade regional dizer, olha, o que nós entendemos como importante para ser acompanhado é na educação a parte da alfabetismo, analfabetismo, enfim, a cobertura de crianças em creche, fora de creche, não sei, nós temos que levar isto para a discussão, o que nós vamos acompanhar em meio ambiente, em segurança, enfim, para aí, sim, estabelecermos na linha dos ODS, estabelecermos as nossas metas ou o que nós gostaríamos de ser. Então, aqui a nossa ideia, o nosso trabalho agora para uma renovação da Bolsa PIBIC para este semestre e o próximo início lá de 2021. E aqui, isso que eu já tinha pensado antes, eu utilizo muito em salas de aula e fica o registro para o quilo que nos deixou há poucos dias, uma falda sempre super, super lúcida com as suas perguntas, mandando a procura das raízes nacionais? Não, a gente não tem tempo para o que de fato é importante. Depois, elas estão disponíveis para todos. Tem algumas que eu adoro mais, outras menos. Essa aqui acontece, infelizmente, lá com a primeira dama no estado de São Paulo e diz que os pobres estão dormindo nas ruas porque querem, porque não tem apoio, e agora um outro candidato inventa de dizer que eles não pegam o corona porque eles não tomam banho, etc. Quer dizer, é um desconhecimento da realidade fenomenal. Adoro também o Calvin, tem uma série de tirinhas deles super apropriadas para uso em sala de aulas, e aqui eu lembro uma questão de geopolítica de antes, que é os Estados Unidos simplesmente tomando tudo que vem pela frente só porque eles são os maiores. Mais uma para a gente lembrar aqui, não vou passar elas todas aqui, para a reflexão de vocês depois, o Calvin. Aliás, para quem não conhece, eu sempre lembro o nosso amiguinho Haroldo aqui, o tigre, o amigo imaginário do Calvin, na versão original ele se chama Hobbes, mas se nós traduzíssemos ou deixássemos Hobbes em português, dificilmente se entenderia o real sentido do Hobbes. Este Hobbes aqui, Haroldo, para nós em português, é o filósofo Thomas Hobbes. Então, para quem estuda um pouco de filosofia, lembra dos ensinamentos dele, a discussão sobre o ser humano no estado de natureza, se ele é bom ou mal, vai entender rapidamente quais são as reflexões que ele remete aqui para um menino super egoísta que é o Calvin. Então, leiam Calvin Haroldo, lembrando do Hobbes, o original. Aqui, para fechar, o Armandinho, para a nossa reflexão sobre indicadores, sobre dizer qual a região que nós queremos, onde que nós queremos chegar, e ele diz principalmente isso, a resposta do pai do Armandinho. Utopia é algo que nós nunca vamos alcançar, é a linha do horizonte, que sempre foge, mas é ela que nos move, é ela que nos faz caminhar, é ela que traz os objetivos a que nós queremos chegar. Então, era isto, e vamos para o debate do que eu já falei demais aqui. Mas, bem, obrigado por ter feito, perfeito, também é sempre um prazer reencontrá-lo, mesmo à distância, talvez, trazendo aqui agora, nós temos aí alguns minutos, claro, para fazer um, os colegas aí, os espectadores têm total liberdade também, o professor Gemilo trouxe também um questionamento acerca do que é realmente tornar-lo sustentável no mundo atual, e ao mesmo tempo o professor Silvio destaca realmente essa questão dos indicadores, aí um parêntese especial aos acadêmicos novos do mestrado, não é, que estão prestigiando o painel, e ao mesmo tempo e ao mesmo tempo os professores, como eu já tinha falado o professor Lamparito e o professor Hugo René Gorgoni da Argentina também, estão nos prestigiando aí nesse momento, assim como os demais professores, e destaca essa questão de se preocupar com os próprios indicadores, fico contente também enquanto alguém quiser se manifestar, quando o professor Silvio traz aí também o professor Laszlau Dobor, não é, e o Januzi, não é, todos eles aí fazem parte também do nosso dicionário de desenvolvimento regional e temas correlatos, não é, que agora ultimamente saiu aí na versão em espanhol, não é. O Nivaldo está perguntando aqui sobre a questão das apresentações, elas vão ser disponibilizadas na nossa página do mestrado, não é, eu vou aproveitar aqui o gancho do Daniel, não sei se é, UBA, não é, ele até comenta aí talvez sobre a, mais no momento da fala do professor Argemiro, não é, sobre a matriz de produção do agronegócio, não é, que tem que ser alterado, não é, que não é bem aceito pelos produtores de grão, de grão, não é, que é a base da matéria-prima para a indústria de proteína animal, ou seja, o professor Argemiro, talvez aí, como é que você vê essa questão aí do, a ideia até 2050, atualmente a China está com quase 2 bilhões de habitantes, daqui a pouco 2050 vão chegar lá aos 10 bilhões, mas será que os produtores de grão serão preocupados também? como é que você vê essa possibilidade aí, talvez a provocação aí do Daniel, não sei, fique bem à vontade. Eu acho que é, eu acho, deixa eu ver, estão me ouvindo, né? Sim. Eu acho que é, que é pertinente, né, nenhum produtor hoje de grãos que fez todo um processo de modernização agrícola como nós conhecemos e que está no sistema produtivo da forma como está, mesmo sendo um produtor com pouca área, né, de produção, pouca escala em área, teria interesse hoje, de sã consciência, né, de alterar o quadro que aí está. Obviamente, enquanto os preços estão dessa forma, favoráveis aos grãos, né, que é uma coisa que acontece neste ano por diversas razões e, pelo menos, aqui para nós, no Brasil, né, e que não significa tirar o que se repetirá logo aí adiante, mas é um modelo que está constituído e, obviamente, é um desencadear de sistemas produtivos, né, que esse é um elemento difícil de convencer, por exemplo, né, por mais que nós tenhamos uma parte dos produtores que tenham uma outra consciência e tenham outras necessidades, né, no geral, esse segmento não vê necessidade maior de alterar o quadro como nós tentamos discutir antes, né, ou apresentar antes. Inclusive, eles se colocam como os grandes defensores do meio ambiente, né, eles vão sempre nos dizer e não tiro a razão de muitos deles, deles, é verdade, né, e que eles, para gerarem a produção que eles têm gerado, pelo menos os nossos aqui do sul, né, eles têm cuidado do meio ambiente, são os que mais cuidam do meio ambiente, né, são os mais, os mais, entre aspas, sustentáveis, né, dentro da lógica do consumismo que eles possuem, né, obviamente, se a gente começar a debater, não, mas o uso de pesticida, etc, etc, é problema para o meio ambiente, aí já as coisas se complicam, né, porque eles sabem que sem isso eles não conseguem chegar na produção e na escala de produtividade que eles têm, pelo menos não no momento, né, então eles vão, obviamente, né, se posicionar dessa forma e eles remetem, inclusive, para os outros segmentos da sociedade, a necessidade de respeitarem o meio ambiente, como o setor urbano, por exemplo, é comum você escutar isso no meio rural, nosso conhecido aqui, de que se o pessoal, se os habitantes dos centros urbanos, inclusive das nossas cidades interioranas, fizessem, tivessem o cuidado que eles têm com o meio ambiente, as coisas seriam bem melhores, né, claro que isso requer um debate, leva um debate bem melhores aqui e o que, etc., mas, enfim, é o que acontece. Então, essa lógica, você não vai, dificilmente conseguirá convencer o setor primário, o chamado agronegócio, de mudanças radicais nessa linha que a gente debateu aí de modelo de produção diferenciada, etc., etc., né, é bastante, eu diria, bastante difícil e complexo, né, eu diria assim, dentro do sistema em que a gente vive, né, e que não vai mudar tão rapidamente, né, eu não vejo muita perspectiva nisso, né, só vai mudar se você apresentar uma solução econômica eficiente, né, porque no social todo mundo se acha adequadamente fazendo o seu trabalho, né, e não é o seu problema, agora, se bater no bolso e dizer, ó, produzir soja do jeito que está, já não, começar a não dar dinheiro como está dando, né, não importa da forma, e de repente produzir naquele, naquela proposta frutas, legumes, etc., etc., e começa a aparecer dinheiro, bom, aí o pessoal muda, não tem dúvida nenhuma, vai mudar, vai procurar mudar, e obviamente vai exigir crédito estatal para isso, né, porque do bolso eles não vão ter dinheiro para tirar, né, infelizmente, o setor primário nosso, né, gerou, e não é só nosso, mas gerou todo esse processo de modernização que está aí, financiado pelo Estado, né, grande parte é pelo Estado, se nós hoje tirássemos, eu sempre digo isso, se nós, se por ventura, desse uma decisão de cima para baixo estatal, dizendo que, bom, não tem mais crédito para quem deve, no meio rural, para os bancos e para o sistema, ninguém produz mais, porque todo mundo deve, né, e vai rolando a dívida, né, e vai empurrando, e claro, a sociedade paga essa conta de uma forma ou de outra, né, bom, então nós temos um sistema também vicioso aí, de uma certa maneira, e quando as coisas se complicam, você ganha perdão de dívida, você prorroga a dívida, a Cinedia, aí você vai indo, coisas que o centro, o centro urbano, a geração de produção no meio urbano não tem, ou pelo menos não recebe na mesma condição, né, então esse debate é significativo aí dentro, né, e aí como fazer desenvolvimento, ou como fazer sustentabilidade, sobretudo, dentro de uma lógica dessas, né, é uma questão que, de fato, para mim também me incomoda, né, porque de um lado eu procuro entender o posicionamento desse pessoal, porque como pesquisador e tudo mais, e não radicalizar, mas por outro lado eu vejo que a coisa está indo por um ponto que ou você gera alguma solução, algum modelo alternativo, como a gente tentou mostrar aí algumas proposições, né, ou a coisa vai terminar explodindo, como, aliás, o Silvio usou esse termo em determinado momento da sua fala, mas isso ainda não é uma preocupação, desculpa eu parar aí, né, eu vejo que o Carlos Paiva está louco para falar também, né, mas eu diria assim, né, não é uma preocupação geral, né, a impressão que dá é que esse debate que nós estamos fazendo aqui, né, ainda é uma questão de acadêmico, olhando a sociedade fora de nós aqui, esses caras, esses pensadores, esses acadêmicos, essa turma aí, estão longe da nossa realidade, não adianta, esse troço não se, não se, como é que eu vou dizer, não se consolida na prática, né, embora a gente saiba das dificuldades, mas, de fato, um dia ou outro, por necessidade, nós vamos ter que dar um jeito, né, pelo que está se vendo aí, né, em certa altura lá. Paro aí, então. Mas, perfeito, antes de passar a palavra para o professor Carlos Paiva, eu vou deixar aqui, agradeço aí ao Daniel, muito obrigado pela sua provocação aí, e pelo prestígio da audiência que também conosco. Agora, eu vou fazer uma pergunta, enquanto o professor Paiva, se prepara para fazer aí a sua iniciativa, uma vez escreveram num livro aí, dizendo que negaria três vezes, por exemplo, da sua existência, mas nós estamos percebendo que, no caso do meio ambiente, por exemplo, aí, né, professor Silvio, o senhor trouxe aí, também, outros itens que nos levam a pensar a respeito da negação que existe sobre o cuidado para o meio ambiente, e quando muitas vezes se observa que se transfere a responsabilidade do ente federado, federativo, do governo, para os estados, ou seja, não, os estados é que são responsáveis aí, por exemplo, pelas queimadas, ou seja, por não, por não terem o controle, e com essa questão também, não é, de dar um papel especial para os bovinos, ou seja, que eles são, então, os bombeiros, não é, nessa questão aí dos indícios do incêndio, por exemplo, é, então, o que, não precisa ser agora, talvez assim, venha o professor Pávio na sequência, mas, o que que fica, não é, para o futuro, não é, o futuro, vamos dizer assim, no curto prazo, também, casando com essa visão dos postulantes a prefeitos ao mesmo tempo, e, né, candidato, aquela pessoa alva, não é, seja, que está vestido de branco, como deveria ser, ou seja, puro, não é, mas puro do que, né, puro da inocência, puro da ignorância, né, ou por não ter o conhecimento também, ou ter uma, uma visão muito míope, não é, tipo de cavalo de padeiro, que só olha em uma única direção, que não vê o que está acontecendo na volta, não é, o que que será que fica para, para o que vem aí, em termos de cuidado para com o meio ambiente, respeitando aí, essa questão da sua proposição, não é, de que realmente a região tem que ser protagonista para observar melhor o modo vivente em termos de considerar os indicadores como sendo essenciais para uma radiografia da região, em si, não sei se eu me fiz entender, mas, professor Paiva, depois, quem sabe, aí fizemos essa rodada, não sei o que pode ser, professor Paiva. Eu só queria comentar um ponto da fala do Ageniro, que eu acho que é do maior interesse, assim, nós estamos no Rio Grande do Sul ainda num processo de sojificação, né, Ageniro, está crescendo as áreas de soja, mas, assim, do meu ponto de vista, isso tem, sim, a ver com a ausência de orientação governamental e das cooperativas que entraram em crise, né, no Oeste Paranaense, no Oeste Catarinense, houve uma conversão, ou seja, o pessoal entendeu que pequeno proprietário produzir soja em 30 hectares, 20 hectares, por mais que seja, enfim, só trabalha três meses, pode arrendar terra e coisa e tal, mas não é uma rentabilidade sustentável que você mantenha a família lá e se converteram para a produção de proteína animal, apoiado pela LAR, pela Copavel, pela Cevale, por todas as cooperativas e também pelas integradoras tipo Sadia e agora BRF, mas, de qualquer maneira, houve uma... E eu acho que é uma ausência de política, tanto estadual, estatal, política, governamental, quanto das cooperativas no sentido de fazerem essa mudança. Eu fiz um trabalho com umas cooperativas do Oeste Paranaense e eu achei uma das frases, duas frases que eu achei muito interessante, que uma delas era o seguinte, nós nos mirávamos na Cotrijuí, quando ela estava indo mal, a gente começou a pensar o que ela estava fazendo e resolveu fazer tudo o oposto. E o que ele fez? Ele tentava fazer óleo de soja para vender para o exterior e a gente resolveu vender frango. É isso, também falta um pouco de orientação, me parece, a mim. E quando a gente vai para o governo e fala essas coisas, a gente não pode se responsabilizar, essa decisão é do agricultor. Se a gente estimula ele a ir para uma certa área e ele der com burros na água, quem vai ser culpado é o governo e a gente não se reelege. Então, tá, né? Todo mundo tira da reta, percebe? E aí ninguém se responsabiliza. Muito bem. Obrigado, professor Paiva, considerações. Se o professor Cid quer comentar um pouco da minha provocação ali, nós podemos encaminhar na sequência, até por razão do horário para os demais colegas, ou seja, tranquilo. Assim, eu vou falar assim de uma maneira bem, bem, bem rápida. O seu Paiva levantou um ponto importante da falta de coordenação. A parte do Estado é fundamental nisso. Eu penso, um dos motivos, é claro que não se esgota nisso, mas nós estamos num modelo e numa sociedade, talvez aqui no Brasil mais do que em outros lugares, mas acho que não é muito diferente, no modelo capitalista nós seguimos muito mais a lógica individual, a solidariedade fica em segundo, terceiro, quarto plano. Nós somos incentivados a isso. E fomos, de certa forma, treinados para, não vou dizer educados, porque não, porque isso é questão de treinamento. Então, essa visão, ela vai se alastrando pela sociedade e vai se naturalizando como sendo o resultado do sucesso, da competência, do ganho, etc. E um referencial diferente, hoje no Brasil falar qualquer coisa diferente, com as viúvas da ditadura até hoje, coisa de comunista, o perigo vermelho. Aliás, é sintomático que o exército gaste aí uma Babilônia de dinheiro para enfrentar o exército vermelho lá na Amazônia, no treinamento. Enfim, são escolhas, não é? Mas isso, isso remete, então, tanto antes quanto quando o Orgimeiro comentava, das questões financeiras, das opções, o cara vai escolher sempre o que dá mais dinheiro, na lógica individual, microeconômica, sem se preocupar com o restante. A questão ambiental não é muito diferente, mas eu separo o lixo, eu lavo direitinho a caixinha de leite, um potinho de uguro para não ir sujo para encaminhar direitinho para reciclagem, eu até nem compro aquele café da maquininha que custa uma fortuna, que depois é um problema ambiental enorme para reciclar aquilo, os expressos da vida e outros. Eu faço a minha parte, mas não adianta nós fazermos a nossa parte individual se o sistema, como um todo, está montado desta forma. Nosso efeito individual é formiguinha, é pequeno. Enquanto não mudar a orientação geral, não tem como. E por conta disso, a ideia de decrescimento, os dez pontos apontados pelo Latouche são fantásticos, mas a implementação deles é algo super complicado, porque implica em mudar a forma de pensar, implica em sair do ser, ir para o ser, implica em trazer as pessoas para a frente. As pessoas servem à economia, e é isso que nós queremos hoje, não questionamos de maneira nenhuma. Aí nós somos do outro lado taxando. Claro, vocês estão na universidade, não tiveram redução, o salário está garantido, vocês não têm que levantar de manhã cedo, pagar as contas, o imposto, saber se tem dinheiro para pagar o salário do funcionário, vocês não sabem como é duro ser empresário, e aí vem todo aquele debate com uma lógica, como você disse, milpe do cavalo do padeiro, do cavalo que bota na cancha reta para correr, e isso reflete em termos da nossa postura, mas vem da nossa educação, vem do nosso modelo, do nosso pensamento, não vou nem lembrar Paulo Freire, que é escorraçado, não vou nem lembrar o Pedro Demo, que o pessoal também odeia, nunca lê, não sabe o que é, mas enfim, e vem da nossa formação enquanto economistas, enquanto administradores nós viemos nessa lógica cartesiana, funcionalista, direto, e não conseguimos nos livrar disso, e todos os que pregam algo diferente são taxados aí nas visões mais, assim, amenas de comunista, para dizer o mínimo, então romper essa lógica é extremamente difícil, mas é o debate que a gente tem que fazer, e para lembrar assim dos exemplos aqui de Santa Cruz, a soja tem hoje, acho que se bobear deixa um planto até dentro do cemitério, entre os túmulos e vão passando, se bobear tira o túmulo e planta por cima também, vai tomando conta de tudo. Normalmente, na nossa experiência, quando conversamos com agricultores para tentar trazer uma proposta diferente, vai plantar legumes, vai plantar pepino, não, já tenho pepinos demais na minha vida, não vou me preocupar com esses aí de botar no vidrinho, para a gente conseguir convencer a agricultura a mudar alguma coisa, é só quando a água está batendo já acima do pescoço, já está no nariz, quando ele realmente não tem mais alternativa nenhuma, quando ele está falido, aí ele aceita, não porque ele acredita, mas é porque, bom, talvez ele vai ter apoio da universidade, vai ter alguma graninha que vai vir de algum fundo do Estado, da Secretaria, de não sei o que e tal, e ele vai conseguir se manter por um tempo, ele aceita por esta pressão, então, enquanto mantivermos esta lógica, vai ser difícil, não é? Conseguir alguma mudança, a questão é trabalhar para romper isso, apesar de sermos taxados aí de malucos, descompromissados, comunistas e etc., e tal, mas conseguir romper essa lógica, de fato, é o mais difícil. Perfeito, é, talvez eu entenda também que nós somos aqui Dom Quixote do desenvolvimento, quixotecicamente falando, não sei, o colega Daniel queria fazer uma fala a isso, não sei se temos um... O bem, Daniel, fica à vontade aí para nós encaminharmos, fica à vontade. Ok, boa tarde a todos, eu sou Daniel Uba, engenheiro agrônomo, trabalho pela, pela, pela EPAGRE aqui em Santa Catarina, com extensão rural, sou mestre em extensão rural pela Federal de Santa Maria, mas, assim, dentro daquela provocação que eu fiz e eu acho que, seguindo aquela, aquela, aquela historinha, né, que eu acho que pega muito bem a questão da utopia, né, eu queria trazer aqui as oportunidades que ultimamente a gente tem vivido nesse aspecto, não, não de, não de contrapor a, o agro, o agronegócio numa visão da agricultura familiar, né, mas eu quero trazer dois momentos aonde a gente percebeu a oportunidade de a gente fortalecer essa visão que a gente está discutindo hoje aqui, parabéns pelas, pelas colocações, são muito, muito pertinentes. Primeiro foi a greve daquele, lá dos, dos caminhoneiros há um tempo, né, e agora a COVID. Nós tivemos a oportunidade de perceber o quanto um mercado como cadeia curta se torna extremamente estratégica e importante nesses dois momentos, né, a compra e o fornecimento de alimentos dentro do próprio município e valorizando muitas vezes aquele, aquela produção invisível, né, que ela é, ela é estrangulada pela vinda de caminhões que vêm lá do mercado, do SEASA e que estrangula a produção local. Com a greve dos caminhoneiros e agora o COVID, né, especialmente nos dois primeiros meses ali, três primeiros meses, houve uma demanda, uma necessidade muito grande de se valorizar algo que é histórico, história do, do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, a gente for trazer isso mais para o Sul aqui, que é o de ocupar o espaço com a agricultura familiar, se respeitando o agronegócio, não, de forma alguma, vamos ter algum, algum embate, né, com o agronegócio, que não, isso não, não cabe, né, soja a 145 reais, eu realmente, eu tenho um lote aqui na minha frente de casa de 12 metros quadrados que se eu pudesse plantar soja aqui, eu iria, iria produzir. Então, eu trago essa, essa, essa provocação, porque a gente tem que estar atento às oportunidades para que a gente fortaleça cada vez mais, eu, eu vou talvez, vou sintetizar isso que são nas, nas, nas redes curtas, né, de, de comercialização de produção. Vejam que, disso que surgiu, Santa Catarina, o governo do Estado, agora, a semana passada, faz dois meses, ele está instalando com verba do Estado o PAA, né, a política de aquisição da, de alimentos, da agricultura familiar, é, com recurso próprio. É pouquinho, mas veja, a oportunidade fez com que o Estado, se, ele tivesse que se mexer, né, o Estado teve que ocupar parte desse, dessa lembrança que todos nós colocamos aí que sim, né, o papel do, do, do Estado diante de um, de um momento que nem esse. Então, eu só queria, é, sinalizar esse, esse horizonte, essa utopia, né, de que, é, é, essas discussões, como hoje, e eu já estou, mais afastado da academia já faz um tempo, mas como elas são importantes, esses encontros entre academia e como nós, né, instituições públicas de trabalho de, né, com extensão rural, para que a gente possa crescer. É, resumo dizendo, se a gente trabalhar para, para fortalecer e fizermos estudos, né, para o quanto que nesses momentos, nessas pequenas oportunidades, nós conseguimos agregar valor e renda para essas famílias que no dia a dia elas não estão incorporadas nas políticas macro, né, eu vejo que a gente poderá ter grandes oportunidades de, de, de fortalecer e, e aí, com o advento daquela, daquela, daquela rastreabilidade que está acontecendo no, em geral, aí nós vamos ter, inclusive, esse aspecto ambiental e social embutidos aí. Então, eu vejo assim, quero, agradecer a essa oportunidade de estar aqui, para estar participando e conhecendo a todos e dizendo que, é, gostei muito daquela, daquela tira que eu não conhecia e vamos seguir em frente a essa nossa utopia que é de, de que realmente haja mais inclusão, né, de todas as, as, as pessoas, né, em relação a isso que a gente pretende em termos de desenvolvimento regional, em mais territorial. Obrigado, até mais. Muito obrigado, Daniel, para nós aqui do Mestat, também, uma satisfação ver que os colegas aí, também, do estado vizinho, estão nos prestigiando, e, professor Argemiro, professor Silvio, alguma outra consideração final, é isso, tudo certo, tudo tranquilo, fiquem bem à vontade, estamos aí agora no encaminhamento, não é? Eu agradeço, estamos encaminhados aqui, tudo certo, não é? Eu agradeço aí, mais uma vez, a presença de todos vocês, em especial, e professor Argemiro Luiz Brum, professor Silvio César Aran, vou aproveitar o espaço, rapidamente, aqui, não é? e convidá-los, não é? Nós ainda não temos o cartão, não é? De convite, o convite em si, não é? Mas, para o dia 30, não é? De outubro, nós teremos aí, então, mais um painel temático, não é? Até vou deixar uma palavra especial aí para o professor Paiva, na semana que vem, está organizando um outro aí, não é? Mas, para o dia 30, nós teremos, então, a contribuição do Rural para o Desenvolvimento Regional, que o professor doutor Jandir Ferreira de Lima, da União Oeste, professor doutor Asidone Machado de Ponte, que é a colega aí, não é? Professor Silvio, não é? 30 do 10 às 17 horas. Aproveito também, nós vamos deixar disponível no site uma contribuição do professor Augusto Pérez Lindo, não é? Que o professor Hugo René Gorgoni saiu há pouco, não é? Mas é um colega nosso também aí, sobre biopolíticas, mutações, biohistóricas e religação social. E também deixamos aqui o nosso, não é? De tronar em desenvolvimento regional e temas correlatos e também na versão em espanhol, não é? Que já está disponível aí no site da editora Conceito, certo? Então, professor Paiva, quer aproveitar aí o ensejo para fazer um convite para a próxima sexta, fique à vontade, e aí nós encerramos a nossa explanação de hoje. Pode ser? Pode ser? Professor Paiva? Acho que não está ouvindo, não sei. Não, está aí. Quer fazer um convite para a semana que vem, professor Paiva? Ah, sim, sim, muito obrigado, Marcos. Eu estava com dificuldade de entender. Na semana que vem, nós teríamos um debate sobre patrimonialismo e corrupção no Brasil. É um debate com professores, o professor Joarias Guimarães, da UFMG, quem vai fazer a exposição principal. Nós vamos ter quatro debatedores. A Soria Maluf, que é da Federal da Paraíba e da Federal de Santa Catarina. A Ingrid Schneider, que foi analista do Tribunal Regional Eleitoral e agora está aposentada, mas é doutora em sociologia com uma tese sobre a questão do patrimonialismo e do mensalão. e a Ana Bax, que é professora e pesquisadora, cientista política, doutora da Câmara dos Deputados Federais. Eu também vou fazer alguns comentários. Eu acho que vai ser um debate bem interessante e, enfim, estamos vivendo isso. É um momento brasileiro. Ele faz parte de um grupo de estudos que nós participamos, todos eles, todos nós, que vamos apresentar, o Varese e o que mais, sobre essa questão de que, apesar de contas, o que é essa questão da corrupção no Brasil? Como é que ela está posta? Como é que ela, enfim, qual é a raiz dela? Qual é o fundamento? Qual é a dimensão ideológica? Contamos com vocês aí. Contamos com a presença de vocês. Muito obrigado, Marcos. Bom, expõe. E também agradecemos e lembramos a todos que estão aqui, saída da mês e depois vão assistir a gravação, todas as sextas-feiras até o final de novembro. O Ministério do Desenvolvimento Regional da FACAT vai promover aí um painel sempre às cinco horas da tarde, semana que vem, dia 30. Dia 5 de novembro nós teremos o professor Glauco Arbix, não é? Dia 3 de novembro teremos o professor Zander Navarro, 13 de novembro teremos o professor Rogério Silveira, da UNISC, e a professora Elenisa, da URGS, não é? E no dia 20, a professora Cristiane Toneza, da UNO Chapecó, e o professor Pedro Bittenberg, estava aqui agora conosco, até talvez o Daniel vai interessar sobre a questão de cadeias curtas e cooperativismo no desenvolvimento regional. E no dia 27 de novembro, ufa, não é? finalizamos aí com o professor doutor Paulo Januzzi, que vai trazer um estudo inédito sobre pobreza e desigualdade no Brasil, lá no dia 27 de novembro. Então, sempre às 5 horas da tarde, os colegas aí também depois certamente vão ter o contato aí, os convites, né? Nós iremos divulgar na sequência nas nossas redes sociais, e lembrando sempre de que o mestrado está realmente tal como o professor Silvio e Argemiro comentaram, precisamos repensar o que é importante, que é o desenvolvimento regional, qualidade de vida das pessoas. Então, professor Argemiro Luiz Brum, um grande abraço, um fraterno abraço também, professor Silvio César Arendt, não tivemos banca hoje para a senhora avaliar, mas, né? Vamos arrumar alguma aí, né? Tá bom? Um grande abraço, muito obrigado a todos pela presença e até a próxima edição. Um abraço. Até mais. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço de programação. Muito obrigado. Da mesma forma.